E já vamos direto para o boletim coronavírus aqui em Santo Antônio da Platina. Está aqui o boletim para você, atualizado ontem, no dia 12, feriadão. Olha, temos até o momento em nossa cidade 2.954 casos examinados, dos quais 2.584 já foram descartados. Temos até agora, até o presente momento, 12 casos em investigação e 358 casos confirmados testaram positivo para a Covid-19. Dos 358 casos confirmados, 340 já recuperados. Temos até o presente momento 9 casos ativos em domicílio aqui em nossa cidade, nenhum internamento e até o momento continua o número de 9 mortos pela Covid-19, pelo coronavírus aqui em Santo Antônio da Platina. Esperamos que até a aplicação do imunizante da vacina, que este número se mantenha e que não tenhamos mais notificações de pessoas mortas pela Covid-19 aqui em nossa cidade.